Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a dar aplicações daqueles últimos teoremas importantes que a gente estudou nas aulas, que foram o teorema da aplicação aberta e o teorema do gráfico fechado. Vão ser mais três aplicações que a gente vai apresentar aqui, que aí a gente finaliza essa parte do assunto e a gente passa a partir do próximo vídeo para outro assunto, que vai ser, a gente vai falar sobre as topologias fracas em um espaço normado, certo? Algo que a gente vai falar também um pouco no vídeo de hoje, que a gente também já falou um pouco antes, né? A gente mostrou, por exemplo, lá como a aplicação do teorema de Rambanek, que a gente pode usar a segunda forma geométrica para mostrar que a topologia fraca em um espaço normado é uma topologia de Hausdorff, certo? Então, como eu falei, vão ser três aplicações que a gente vai dar aqui. A primeira, justamente, tem a ver com topologias fracas. Então, seja T de E em F, um operador linear entre dois espaços de Banek, tá? Entre dois espaços completos, entre dois espaços de Banek, certo? A gente vai supor que T é um operador contínuo, visto de forma que os dois espaços, E e F, estejam unidos das suas topologias fracas, certo? Então, se eu vejo T dessa forma aqui, eu vejo E com a sua topologia fraca e F também com a sua topologia fraca. A gente já tinha comentado algo sobre essas topologias, né? Elas são as menores topologias no espaço que tornam todos os funcionários lineares do dual, que tornam todos eles contínuos, certo? Então, se T dessa forma aqui, com E e F vistos com essas topologias, é contínua, que a gente diz no caso que T é contínuo do ponto de vista fraco, fraco. Então, T é contínuo, T é uma transformação linear contínua de E em F. Nesse caso aqui, a gente está olhando para E e F com as suas topologias induzidas por suas normas, tá? Coisa que a gente fala também das topologias usuais de E e F ou topologias fortes de E e F. Beleza? Então, se ele é contínuo, é fraco no domínio e fraco no contodomínio, então ele é contínuo forte nos dois. Vamos para a demonstração, certo? Bem, a gente já viu que essa topologia aqui, ó, ela é uma topologia de Raul. Isso aí a gente viu lá como aplicação, né? Como eu tinha falado, da segunda forma geométrica do teorema de Rambanek. Então, se a gente olhar para o gráfico de T, certo? Ele é um gráfico fechado na topologia produto das duas topologias fracas. Então, na topologia que é o produto da topologia fraca de E pela topologia fraca de F. Certo? Isso aí foi o que a gente viu, né? É aquela parte do teorema do gráfico fechado que não depende de análise funcional. Depende só de topologia geral. Certo? Bem, a topologia é fraca, né? De um espaço normado é a menor topologia na qual todos os funcionais do dual são funcionais que são contínuos. A topologia usual, que é induzida pela norma, também é uma topologia em que todos os funcionais do dual, eles são contínuos. Então, quer dizer que essa topologia aqui, ó, está contida na topologia usual de E. Na mesma forma, essa topologia aqui também está contida na topologia usual de F, certo? Então, com isso, o gráfico de T é fechado em E cartesiano F na sua topologia produto usual. Certo? Na topologia produto das topologias usuais das normas. Por quê? Porque como essa está contida na topologia da norma de E e essa está contida na topologia da norma de F, esse produto aqui está contido no produto das topologias usuais, beleza? Sendo que agora, ó, G de T é fechado na topologia de E cartesiano F na topologia usual. Aí, entra o teorema do gráfico fechado. O gráfico é fechado nessa topologia usual, portanto, T é contínuo pelo teorema do gráfico fechado. Beleza? Então, foi uma aplicação bem direta aí do teorema do gráfico fechado, mas que mostra como a gente pode usá-lo em alguns outros contextos, né? Vamos dar agora mais uma aplicação desse teorema, que é um resultado que é bastante importante, é chamado de princípio da limitação uniforme. Em muitos livros, esse resultado, também conhecido como o teorema de Banach-Steinhaus, ele é visto como uma aplicação do teorema de Bayer, tá? Então, assim que o teorema de Bayer é demonstrado, a primeira coisa que costuma se fazer é demonstrar o princípio da limitação uniforme. Aqui a gente fez de outra forma, a gente foi logo para o teorema da aplicação aberta, e agora vamos mostrar o princípio da limitação uniforme como consequência do teorema do gráfico fechado. Então, o que é que diz esse nosso teorema aí, tá? Então, bem, seja T alfa, certo? Onde esse alfa aí pertence a um certo conjunto de índices, que não precisa ser numerável, tá? Uma família de operadores lineares contínuos entre os espaços de Banach e EF. Beleza. Então, eu vou supor que existe uma limitação é pontual, certo? É para esses para esses operadores. Então, se para cada teams em E. existe uma constante real que vamos denotar assim, o C que depende de X não é maior que zero, tal que a norma de T alfa de X é menor ou igual do que CX para todo alfa em I. Ou seja, é uma limitação que é pontual, né? Porque cada C aqui depende do X, tá? Mas não depende do alfa, vale para todos os alfas, só depende do X. Então, se existir essa limitação pontual, então, existe uma limitação que é uniforme. Então, existe uma constante C maior que zero, tal que a norma de T alfa é menor ou igual a C para todo o alfa. Então, agora, não depende mais do X. A limitação aqui vale para todos os alfas, certo? Não é mais algo que é pontual, é algo que é uniforme. Então, vamos para a demonstração. Bem, como eu falei, dá para demonstrar isso aqui, vocês vão encontrar demonstrações disso, usando diretamente o Teorema de Bain em qualquer livro de análise funcional, mas a gente vai fazer como aplicação do Teorema do Gráfico Fechado, tá certo? Então, para isso, a gente vai ter que definir esse seguinte espaço aqui. A gente vai chamar de X, certo? O conjunto das sequências, não vão ser bem sequências, porque o meu conjunto de índices não é numerável, mas como se fosse uma sequência com um conjunto de índices que é arbitrário, certo? Então, onde cada um desses elementos aí, certo? Cada um desses elementos aí pertence a F e o sup para alfa em I de X alfa, aqui no caso eu estou usando a norma de F, é finito, certo? Bem, então é como se fossem as sequências, né, sequências que fossem limitadas com elementos em F, certo? Não são sequências de verdade, porque o conjunto de índices é arbitrário, não precisa ser numerável, mas a demonstração aqui, para a gente ver que X é um espaço de Banach e que isso aqui é uma norma nesse espaço, tá? Que isso aqui é uma norma, certo? Então, vamos completar aqui, com norma, norma de X alfa, alfa em I igual justamente a esse sup é um espaço de Banach. Como que demonstra isso? Eu não vou fazer, eu vou deixar como exercício, mas a demonstração é exatamente a mesma, são exatamente os mesmos passos que precisa fazer daquela que a gente faz para mostrar que L que L infinito, ou seja, o espaço das sequências de números reais, certo? Das sequências limitadas de números reais é um espaço de Banach, que é exatamente a mesma coisa. Lá a gente usa o fato que R é um espaço que é completo, aqui a gente usaria o fato que F é um espaço que é completo, então a gente está usando já o fato que F é um espaço completo. não vou fazer essa demonstração, beleza? Fica como exercício aí, a gente vai usar essa demonstração. Pronto. Já usando o fato de que X é um espaço de Banach, vamos definir uma aplicação linear da seguinte forma, vamos olhar para A de E em X, certo? Que é definida assim, eu vou definir A de X como sendo T alfa de X com alfa variando no conjunto de índices I, certo? Então, eu tenho que ver agora se esse A está bem definido, falta mostrar que realmente A de X pertence a X. Para a gente mostrar isso, a gente tem que ver que o supremo de T alfa de X realmente é finito, tá? A gente tem que mostrar que essa sequência, entre aspas, que a gente tem aí, é uma sequência limitada. Mas como é que a gente vê isso? Tá? Então, como é que é a norma desse elemento aqui? O que é que é T alfa de X? Quem é que é a norma disso? A norma em F? Então, a gente sabe por hipótese que, para cada X existe esse CX aqui. Então, se eu fixo o X, eu estou vendo que T alfa de X é limitado, certo? Então, sup de T alfa de X para alfa variando em I é finito. isso aí vale para cada X que eu fixar, tá certo? Porque é uma constante dessa aqui, para cada X, mas não tem problema não. Eu só tenho que saber que A de X pertence ao espaço X que a gente definiu. Então, beleza, A está bem definida, certo? A está bem definida por causa da nossa hipótese. Agora, como eu quero usar o teorema do gráfico fechado, eu tenho que mostrar que A tem o gráfico fechado, certo? E aí a gente vai concluir que A é um operador contínuo, certo? Então, o gráfico de A é fechado. Ou A é um operador fechado, né? O gráfico de A é fechado. Como que eu mostro isso? Bem, para mostrar isso, a gente tem que pegar uma... a gente tem que pegar uma... uma sequência em E tal que essa sequência ela tem é um certo X, beleza? É um X que está em E, tá bom? E A de XN converge para um certo um certo Y que está em X. Vamos denotar esse Y aí como um... é... como esse Y alfa, tá certo? Com alfa variando em E. Então, o que é que eu tenho que mostrar? Para mostrar que o gráfico é fechado, então, eu tenho que mostrar aqui para vocês que Y é A de X. Ou seja, mostrar que Y alfa é igual a quem? A alfaésima coordenada do A de X, que é T alfa de X. Tem que mostrar isso aí para todo o alfa em E. Beleza. Primeira coisa, eu estou dizendo que A de XN tende a Y, né? Então, o que isso significa? Então, temos é por um lado, vamos colocar assim, 1. Eu sei que na norma que eu defini, nessa norma aqui, A de XN menos Y tende a zero. Né? A de XN menos Y tende a zero. Mas o que é A de XN menos Y? A de XN menos Y é o sup. Vamos escrever aqui o que é isso. É o sup com alfa variando no conjunto de índices de quem? Da diferença entre as respectivas coordenadas aqui, né? Quem é que é a alfaésima coordenada de A de XN? é T alfa de XN. Então, vamos escrever aqui. T alfa de XN certo? Menos Y alfa. Tá? Então, o que é que a gente sabe? É dado alfa em I, isso aqui é na norma de F. A gente tem que T alfa de XN menos Y alfa na norma de F é menor ou igual que a norma de A de XN menos Y. Isso aqui tende a zero, então. Portanto, o que é que a gente está concluindo? A gente está concluindo que T alfa de XN converge para Y alfa quando N tende a infinito. Certo? isso aí é por um lado. E do outro lado? O que é que a gente sabe? Bem, aí a gente sabe que XN tende a X certo? E dado alfa em I a gente sabe que esse T alfa é um operador contínuo de E em F. Então, por continuidade T alfa de XN converge para quem? Para T alfa de X. Opa! F é um espaço é um espaço normado, né? Então, ele é um espaço de Hausdorff. O limite é único. Então, T alfa de XN converge para Y alfa e para T alfa de X. Portanto, T alfa de X é igual a Y alfa para todo o alfa. Como a gente queria mostrar. Certo? A gente queria mostrar exatamente isso aqui. Ok. Então, agora a gente já sabe que o gráfico de A ele é fechado. Então, pelo teorema do gráfico fechado, pelo teorema do gráfico fechado, A é um operador contínuo. O que é que isso significa? Então, significa que existe uma constante C maior que zero tal que a norma de A de X é menor ou igual que C vezes a norma de X, aqui é a norma de E, para todo o X em E. Beleza. Mas aí, voltando, quem é que é a norma de A de X? É o supremo da norma das suas coordenadas. Certo? Então, isso significa que se α está em I, então, a alfaésima coordenada de A de X, que é Tα de X, é menor ou igual do que a norma de A de X. Então, ficou menor ou igual que C vezes norma de X. Isso aí vale para todo X em E. Dessa forma, a gente conclui o quê? Que a norma de Tα, a norma dele agora como operador, é menor ou igual que a norma, desculpa, é menor ou igual que essa constante que ficou aqui, C. Exatamente o que a gente queria demonstrar, né? Exatamente o que a gente queria demonstrar aqui no final, porque isso vale para todo α em I, porque o α que a gente escolheu aqui em cima foi arbitrário. certo? Então, a partir daquela limitação pontual, né, que a gente tinha, a gente chegou a essa limitação uniforme. Beleza? Então, essa é uma forma de mostrar o princípio da limitação uniforme usando o teorema do gráfico fechado. Maravilha! Vamos para a terceira e última aplicação desse vídeo, que é outro teorema muito importante que é visto no contexto dos espaços de Hilbert, que é o teorema de Lachs-Milgram. A gente vai ver esse teorema na versão dele para espaços de Hilbert em breve, tá? Mas a gente vai mostrar aqui a versão desse teorema para espaços de Ban. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos só enunciar aqui, ó, é o teorema de Lachs-Milgram, Lachs-Milgram, para espaços de Ban. Certo? O teorema para espaço de Hilbert a gente vê depois. E também a gente vê depois o que é que é um espaço de Hilbert, né? É um espaço que tem produto interno, tá? Em que a norma induzida pelo produto interno é uma norma completa. Beleza. Então, qual que é o enunciado desse teorema aqui, né? Então, sejam E e F espaços de Ban. de Lachs-Milgram, com o F reflexivo. Então, eu preciso que o F aqui seja reflexivo, tá? E T de E cartesiano F em R uma forma bilinear. Então, já adiantando aí, o teorema de Lachs-Milgram nos espaços de Hilbert também fala sobre formas bilineares, tá? Uma forma bilinear contínua e não degenerada. Beleza. Então, dado um F em F estrela, existe um único x0 em R, tal que T de x0 y é igual a phi de y para todo y em F, se e somente se existe algum constante beta maior que zero, tal que o é sup com norma de y menor ou igual a 1 de módulo de t de x e y menos que isso aqui é um número real, né? Isso aqui seja maior ou igual que beta norma de x para todo x em E. Então, esse é o teorema de Lachs-Milgram para espaços de Banna, que a gente precisa que o F seja reflexivo. Então, tem um se e somente se aí, né? Dessas duas partes, a ideia volta, só em uma delas a gente vai usar o teorema da aplicação aberta. Eu vou fazer as duas partes para a gente ficar com o resultado aqui completo, tá? Na outra parte, aí a gente vai usar outro dos nossos velhos amigos aqui, que é o teorema de Ramban, que é a segunda forma geométrica. Beleza? Então, vamos demonstrar. Antes disso, deixa eu já iniciar aqui com uma... é pré-eliminado da demonstração. Vamos definir essa aplicação aqui, A que vai de E em F estrela, certo? Que é dada por A de x é de y, vai ser dado por T de x e y. Certo? Então, como é que eu vejo aqui, né, que... primeiro, que essa transformação está bem definida. Eu vejo que ela está bem definida usando o fato de que T é um operador contínua, é uma forma bilinear contínua, né? Ou seja, se eu faço A de x de y, isso aí é igual a... No caso, aqui vai ser um número real, né? Então, eu não preciso dessa segunda barrinha aqui. Isso aí vai ser o módulo de T de x e y. Como T é uma forma bilinear contínua, existe alguma constante C maior que zero que me fornece isso aqui para todo x e y em f. Certo? Então, daí, eu posso ver, né? Como isso aqui vale para todo y, que a norma de A de x é menor ou igual que c norma de x. Isso me garante que A de x realmente pertence ao dual de f. Além disso, eu vejo também que A é um operador que é contínuo e a norma de A é menor ou igual que c. está certo? A é contínuo, ele está bem definido, mas ainda eu posso mostrar que ele é injetivo. Isso depende apenas do fato de t ser não degenerada. Então, se eu digo que A de x é zero, para todo Y em E. Sendo sendo que A de x de y é t de x e y. Isso é zero para todo Y em E. Sendo que como t é não degenerada, isso só é possível se x for o vetor nulo. Certo? Isso é porque t é não degenerada. Dessa forma, A é injetiva. Certo? Então, A é injetiva e como a gente já tinha visto antes, A também é contínua. Então, guarda essas informações aí. Vamos agora para as duas partes do nosso teorema. Vamos começar com a ida. Na ida, eu estou supondo que vale essa minha propriedade aqui da escrita única. Dado f em f estrela, existe um único elemento x0 que satisfaz isso. Certo? Então, existia um único x0 que satisfaz isso. Repara que t de x0 y t de x0 y ser igual a f y t de x0 y é justamente A de x0 aplicado a y. isso vale para todo y em f certo? Ou seja, φ é igual a a de x0 certo? Como esse φ foi arbitrário, isso significa que a também é sobrejetiva sendo que ela já era injetiva. Então, na realidade, ela é uma bijeção que é linear e que é contínua, certo? Então, A é bijeção linear contínua. Pelo teorema da aplicação inversa, a inversa é contínua. Então, A menos 1 é contínua. portanto, existe uma constante, vamos chamar de vamos colocar assim, certo? maior que zero tal que A menos 1 vai de f estrela em E. Então, vai ser eu vou ter que aplicar aqui a um elemento de f estrela, tá? A menos 1 de φ é menor ou igual que C norma de φ para todo φ em f estrela. Sendo que, como A é uma bijeção, esse φ que está aqui, ele é A de alguém, certo? Então, essa relação aqui pode virar assim, A menos 1 de φ vai ser A menos 1 de A de x, onde esse x aí é justamente o elemento tal que A de x é φ. Então, esse lado de k vai dar x, tá certo? Do outro lado eu vou ter c tio e aqui φ vai ser A de x para todo x em e agora. Passa essa constante para o outro lado dividindo, a gente fica com norma de A de x certo? É maior ou igual que 1 sobre a constante que eu vou chamar de beta, certo? Vezes a norma de x para todo x em e. Mas quem é que é a norma de A de x, né? A de x A de x é um elemento do dual de do dual de f. Então, a norma dele vai ser o sup de A de x de y com norma de y menor ou igual a 1. Sendo que A de x de y é justamente t de x e y no módulo. Então, a gente chega no que a gente queria. Sup de módulo de A de x de y que é t de x e y com norma de y menor ou igual a 1 é maior ou igual que beta norma de x para todo x em e. Beleza? Maravilha! Repara que essa parte aqui é equivalente a essa, né? Que, por sua vez, é equivalente também a essa daqui de baixo. Tá? Então, equivalente também a essa daqui de cima que é equivalente à inversa de ac contínua. Certo? Então, essa condição aqui é equivalente à inversa de ac contínua. Isso aí vai ser importante na volta do nosso teorema. Vamos demonstrar a volta. Certo? Então, suponha que existe beta maior que zero tal que vale essa nossa propriedade aí, sup de t de x e y com norma de y menor ou igual a 1 é maior ou igual que beta norma de x para todo x em e. Como a gente viu, isso aí significa que a inversa de a ela é contínua. Então, a é um homeomorfismo sobre a sua imagem. Certo? Então, a é homeomorfismo sobre sua imagem. Portanto, a imagem de a é um subconjunto fechado de f. Isso aí vai ser importante. certo? O que é que falta? Bem, a gente quer mostrar o que aqui, né? A gente quer mostrar que dado φ em f estrela existe um único x zero em e tal que vale isso. Ou seja, que a de x zero seja igual a φ. Se existir algum, é único porque a gente já sabe que a é uma aplicação linear que é injetora. mostrar que existe algum é mostrar que a é sobrejetora. Então, a gente quer mostrar que a é sobrejetora. Se a gente mostrar que a é sobrejetora, acabou. Como que eu mostro isso? Bem, para mostrar que a é sobrejetora, eu tenho que mostrar que a imagem de a é igual a f estrela. então, suponha que não. Caso contrário, existe φ no dual de f que não está na imagem, tal que φ não pertence à imagem de a. Bem, a imagem de a é um conjunto fechado de f desculpa do dual de f do dual de f e se eu olhar só para o conjunto unitário que contém φ esse conjunto vai ser um conjunto compacto. Então, eu vou usar a segunda forma geométrica. Então, usamos a segunda forma geométrica do teorema de Rambanek para separar o conjunto fechado imagem de a e o conjunto formado apenas por φ zero. Vamos colocar assim, φ zero, que é um conjunto compacto, estritamente. Não vou escrever todos os detalhes, mas o que a gente sabe é o que, né? Existem, então, alguém no dual de f estrela, então, existe alguém em f duas estrelas, um funcional lá, e α real tais que tais que xi de a de x, certo? é menor do que α, que é menor do que xi de f zero para todo x em e. Aí, a gente volta para aquele mesmo argumento. Se eu fizer essa composição aqui, de xi com a, eu vou ter um funcional linear em e. Certo? Eu vou ter um funcional linear em e. E o que essa desigualdade aqui está me mostrando é que esse funcional é limitado. Então, a única forma disso acontecer é se ele se anular para todos os elementos de e. A gente já viu esse argumento várias vezes. Então, daqui a gente conclui que xi de a de x é zero para todo x em e. E, com isso, xi desse cara aqui é maior que zero. xi de de fiz zero é maior que zero. Beleza. Daqui a gente tem que chegar a uma contradição, né? A gente está querendo mostrar aqui a imagem de A realmente é o f, é o f estrela inteiro. Beleza. qual a hipótese que a gente ainda não usou? A gente não usou até agora o fato de f ser reflexivo. Vamos usar agora. Então, como o f é reflexivo, existe um y em f tal que xi é j de y. Com isso, o que significa dizer que, ó, que xi de A de x é zero. Vamos escrever isso de outra maneira. A gente sabe que isso aqui é zero, tá? Então, zero é igual a xi de A de x, certo? Que, por sua vez, é igual a j e y de A de x. Por definição da aplicação j, isso aqui me fornece A de x de y, que é t de x e y. Isso aí é zero, ó, para todo x em E. Sendo que t é não degenerada. Então, isso me garante aqui, ó, que isso só é possível se o y for zero. Mas aí, se o y for zero, bem, j é uma aplicação linear, né? Então, j de y fica j de zero xi é zero. Mas, então, se esse cara é zero, então, xi de phi zero é zero. Mas, na realidade, é maior que zero. Contradição. Certo? Essa contradição finaliza a demonstração desse teorema. Porque essa... Porque esse absurdo veio de quê? De supor que A não era sobrejetiva. Como A é sobrejetiva, finalizou. Existe um único elemento... Existe um único cara lá que a gente está chamando de Fx zero em E, tal que dado phi em F estrela, esse x zero satisfaz A de x zero igual a phi. Então, exatamente o que a gente queria no final aqui. Beleza, pessoal? Então, com esses resultados, a gente finaliza nossas aplicações sobre os teoremas da aplicação aberta e do gráfico fechado. Espero que vocês tenham gostado, certo? Um grande abraço e até a próxima aula.